Oiê, tudo bem? Olha quem vem pra hoje, a Mariana. Bom, ela chegou aqui hoje, ela falou, e aí, Abby, o que a gente vai fazer? A gente vai retocar a raiz? Eu falei pra ela, eu tô há dois meses reparando aí, por exemplo, nas suas redes sociais. Também olhei todos os slides que nós já fizemos, né, desde quando a Abby começou a fazer o cabelo comigo. E eu acho, gente, que assim, perfumou bem em todos os cabelos que a gente fez, fez bastante sucesso, ficou lindo e tal. Mas o primeiro cabelo, aquele visual com mais contraste, eu acho, a Virginia tava falando aqui com ela, ela é completamente sem filtro. Eu falei pra ela um dia, eu falei assim, Vi, é aquele cabelo que não dobrou, ele não dobrou? Eu falei, Vi, é aquela escova giratória, né, antes de você começar a sua vida, uma escova batinha, não adianta, ela não faz. Ela não faz maquiagem, ela não faz maquiagem, não faz nada. Aí, primeiro story dela que eu olho, o cabelo tá assim. Então, que cabelo é que vai ficar ótimo se ela não se produzir, se ela não arrumar? Esse cabelo mais natural, esse cabelo com um pouco mais contraste. Eu falei pra ela também, que a gente precisa ir pra um caminho, tipo assim, de esvelhecimento. E eu acho que quando eu deixo ela com o cabelo mais contraste, óbvio, a gente vai continuar com esse cabelo iluminado, mas com uma pegada muito mais natural, muito mais fresh, e eu acho que também vai ficar muito mais elegante. E em todos os minutos que ela for fazer vídeo e tal, porque ela é assim, ela não vai se preocupar com nada, ela fala assim, aí passa aquele cabelo bem dourado, aí passa um blush assim, não adianta, não vai fazer nada. Eu tenho que pensar aí no visual, que em todos os vídeos vai ficar ótimo e tal. E aí, eu vou fazer esse visual com bastante contraste. Eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero que vocês nos acompanhem, que o processo é muito interessante, e ela vai ficar ainda mais linda. E é um detalhamento sem amônia, né? Sem amônia. Falamos com a médica dela, né? Como eu vou fazer esse cabelo um pouco mais natural, eu vou usar uma coloração sem amônia, inclusive pra fazer todos esses esfumados aí. O processo, o clareamento também, eu vou usar também um clareador sem amônia, até porque eu não vou precisar clarear muito mais isso aqui, é só umas mãos vizinhos que eu vou fazer na raiz. Então, respeitando aí essa questão, por exemplo, da gestação, inclusive eu achei que você não ia fazer. Porque quando você me mandou o meu mensagem, você não sabia. Eu sabia que ela estava grávida. Eu falei, ai, não sei se a médica aí, a gente começou com a médica dela, liberou e eu não tava entendendo mais ver essa raiz. Então, que bom que ela tá aqui, vem com a gente. A gente tá linda, acho que pode ir pra casa sim. E a Nicolás foi lá, fez tudo pra nós. Zero, o glúteo não vai ter zero, é carboidrato. Não, mas os carboidratos, a gente diga. Carboidrato. E tem o que incha, né? Pronto, tá satisfeito? Tá com a forma? Fiquei de bebido. Agora dá pra aguentar mais de cinco horinhas, não é? Hã? Como? Não, agora dá pra aguentar até amanhã. É de cinco? Já vou arrumar uma cama ali pra mim, então. Pode ser. Até o cabelo dela, né? O formato de cabelo é igual o Zé. Igualzinho. Hoje ele ficou... Hoje ele ficou... Hoje ele ficou... Hoje ele ficou... Igualzinho, eu fiquei chocado. Se alguém comentar, anota, não mudou nada. Pode socar. Olha aqui. Mudou, não mudou? Olha o tom que tá esse cabelo. Tava loiro. Ai, não. Se ela ruim, não é? E a gente, isso que eu não sei. Não vai pra aguentar. Não vai pra aguentar. Não vai pra aguentar. Isso vai pra aguentar, com certeza, essa parte. Isso. Isso. Você vê como ela me trata? Não, não, não. Se alguém... Se eu ver uma pessoa, não vai gravar merda. Sou o que? É esse que vai. É que ela é tão doida. Que eu fui mostrar um cabelo depois de passeio. Falei... Fala um negócio de views. Falei, esse cabelo vira pessoas no Instagram. Só mostrei. Falei, nossa, que lindo esse cabelo, né? Já queria fazer o cabelo agora. Doce, enrola, sempre faz. Mas a gente não vai fazer. Eu acho que eu não quero. Não. Se eu ver com o cabelo. É uma coisa que. É uma coisa que você dá em mim. É uma coisa que a gente vai fazer. Não tem nenhuma coisa. O cabelo é bem liso e preto. Todo mundo colocou aqui na posse dela. O cabelo é ferval. o dia inteiro aqui para você entregar o dia inteiro aqui para você o dia inteiro aqui para você o dia inteiro aqui está obrigado apaga d Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau Tchau